Sim, eu decidi me casar com o Hernan. Vai se casar com o Hernan? Marina, isso não é possível. Está mentindo. Eu nunca menti pra você, não tem por que duvidar. Eu vou me casar com ele. Não sei quando, mas pode ter certeza que eu vou fazer isso. Eu preciso esquecer você. Por favor, Marina, não pode se casar com ele. Não pode, você continua me amando. Eu me comprometi com o Hernan. Fiz a promessa que seria a esposa dele. E vou cumprir. Como assim estiveram a ponto de matar você? Isso não importa, depois eu conto com calma. Mas agora eu preciso saber. Por que me escondeu a verdade por tantos anos? Por que você ficou calada? A vergonha, filho. Eu não me sinto orgulhosa de ter sido um brinquedo para o Fulgêncio Salazar. Se divertiu comigo enquanto ia se casar com a Delfina. Preferiu ela porque eu não tinha dinheiro. Abusou da minha juventude e da minha origem humilde. Não sabe como é ruim ser filho desse homem. Sempre suspeitei que havia algo estranho no interesse dele por mim. Do jeito que ele se aproximava. De me oferecer ajuda. Mas eu nunca imaginei que fosse por eu ser filho dele. E o que pretende fazer agora é que sabe a verdade. Nada. Continuo não tendo, pai. Eu não quero ver Fulgêncio Salazar pelo resto da minha vida. Olha nos meus olhos e diz que não me ama mais. Para, isso não é questão de amor. E sim de honra, é questão de honra. Você acabou com a última oportunidade que tínhamos de sermos felizes. Por que faz isso? Eu? Porque eu faço. Por quê? Você provocou tudo isso. Você estragou tudo. Por favor, não me culpe por não podermos estar juntos. Eu quero me dar a oportunidade de ser feliz. Ser feliz? Não se engane. Não se engane, você sabe perfeitamente que nunca vai ser feliz ao lado dele. Pois é, talvez você tenha razão. Eu não posso mais pensar na felicidade. Depois das feridas que o seu amor me causou. Mas mesmo que duvide, a irmã pode me dar uma vida tranquila. Eu quero... Vida tranquila. Não sabe o que diz. O Erna nunca vai poder dar essa vida de paz que você deseja. Não pode dar a felicidade que você deseja. Está envolvido em negócios sujos, Marina. Eu já disse mil vezes. Ai, por favor, pare de falar mal dele. Ele me demonstrou ser um homem excelente. Sempre esteve comigo. Demonstrou que é um bom amigo. Por favor, Marina. É pura mentira. É uma faça para enganar você. Ai, chega. Ele engana você. Olha, eu não vou. Eu não vou mais ouvir você. É melhor você ir embora da minha casa, tá? Fugêncio! Como se atreveu a dizer ao Lázaro que é pai dele? Foi necessário. Eu quero que me diga, nesse momento, quem tentou matar ele e por quê. Rosário. É melhor que não saiba. Não sei o que está acontecendo. Mas eu juro que eu vou defender o meu filho como uma fera se for necessário. Mas eu fico feliz que tenha dito. Agora o despreza mais do que nunca. E não quer saber mais de você. Ele vai acabar me aceitando. Você vai ver. Nunca. E será o seu castigo, Fugêncio Salazar. Que o seu filho que tanto ama agora... O despreze pelo resto da sua vida. Cada um de nós tem que... Refazer a sua vida. Só que separados. Por favor, acredite em mim. Marina, você vai ter um filho meu. Acredite em mim. Esse homem é perigoso. Não insista, por favor. Nada do que você me disser vai me fazer mudar de opinião. Marina, por favor, olha-se. Se não quer acreditar em mim, tudo bem. Não acredite. Então fale com a polícia. Eles podem dizer. Não, Damien. Eu não acredito mais em você. Eu peço que não se envolva mais nisso, por favor. Nós não temos mais nada para falar. Por favor, vá embora. Posso me despedir da sua mãe? Eu não posso acreditar, Marina. E por que não? Eu disse ao Hernan que me casaria com ele. Você não está batendo bem. Não pode casar com esse cara. Você não ama ele. Você ama o Damien. É que entre nós não pode mais haver nada. Marina, o teste de paternidade confirmou... Que o filho que a Esther está esperando é do Damien. Como pode ver, já são muitas coisas que nos separam. Não é somente o fato de estar machucada, e sim que há outro filho a caminho. Outro ser indefeso que vai ser uma vítima da própria mãe para ter o Damien ao seu lado. Ela vai usá-lo como tem usado o Michel. E eu não posso permitir isso. Ei, 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 ei. O que você pensa que é para me virar a cara? Por acaso agora se sente com muitos direitos por ser filho do meu pai? Nem pense que vou aceitá-lo. A única filha dele sou eu. Olha aqui, está perdendo seu tempo com essa birra. Por mim, pode ficar com esse sobrenome com seu pai. Fique sabendo que nenhum dos dois me importa. O que esse imbecil está pensando que pode me deixar falando aqui sozinha, não? Que salazar, que salazar, que nada. Eu, Fina, que surpresa agradável. Entre, por favor. O que é atrás aqui? Quer algo para beber? A minha visita não é de cortesia. Eu já soube que meu marido é pai do Lázaro. Eu quero saber por que você ficou em silêncio. Por que, sendo minha amiga, jamais me contou a verdade? Olha, você sabe muito bem que o Damien soube defender seu filho. Apesar da loucura e da maldade da sua mãe. E foi por isso mesmo que ele conseguiu a guarda do Michel. Eu não sabia disso. Com certeza ele não disse nada por tudo que está acontecendo. Mas pense bem no que está fazendo. Marina, esqueça essa loucura de se casar com o Hernan. A sua felicidade não está com ele. Você sabe disso. Infelizmente, Madalena. A palavra felicidade não existe mais para mim e o Damien. Dona Beatriz, eu... Eu vim para me despedir da senhora. Que melhor do que ninguém foi testemunha do grande amor que sinto pela sua filha. Ela é o farol que me guia. Ela é a estrela das minhas noites. É minha vida. Ela decidiu... Decidiu me tirar para sempre do coração dela. Está ferida, se sente... Machucada, se sente... Traída. Não quer mais me ouvir. Eu sei. Por favor, me perdoe, Damien. Eu sei que se eu não tivesse sido contra a relação de vocês... Hoje, vocês dois estariam juntos e felizes. Eu jamais quis machucá-la. Eu sei. Eu sei, Damien. Eu sei que se teve alguém que a protegeu e cuidou dela, foi você. Porque eu sei que não há nenhuma maldade no seu coração. Dona Beatriz, eu não sei o que fazer. Não sei o que fazer. Sinto que... Sinto que meu mundo se acaba e... E que não tem nada para mim. Eu sei que tenho que seguir em frente pelos meus filhos, mas... Mas nunca vou deixar de sentir falta do amor da Marina. Nunca. Vou embora. Cuidem bem da Marina. Ela está cometendo um erro ao se casar com o Hernan. Como? Como vai se casar com o Hernan? Bom, ela vai explicar mais tarde. Nos vemos. Damien. Eu... Não posso acreditar que a Marina vai se casar com o Hernan. Não posso acreditar. Eu estou tão surpreso quanto você. Hernan não é um bom homem para sua sobrinha e nem é mesmo uma boa pessoa. É, eu também acho isso. Olha, apesar de saber que a Beatriz não está em condições de receber... Esse tipo de notícia... Ela tem todo o direito de saber o que está acontecendo. Será melhor que vocês digam com muito cuidado. Antes que o Hernan apareça, irei a notícia. Tem razão. Bem, vamos procurar uma melhor maneira de contar a minha irmã o que está acontecendo, não é? Ai, não é possível. Como o Damien pode dizer que me ama tanto? Se machucou tanto o meu coração. Irmã, temos uma coisa a dizer. Porque... Você tem que saber tudo o que acontece nessa casa. Mas principalmente porque... Se trata da Marina. Só o que eu vou pedir é que não se altere. O que está dizendo, Rebeca? É importante que você saiba... Que a Marina vai se casar... Com o Hernan. Por favor. Por favor, Beatriz, fique calma. Como? Beatriz? A Beatriz está falando! Está falando! Está tentando dizer alguma coisa! Ainda não era hora de saberem que estou me recuperando. Porque o Hernan é um grande perigo. Mas eu tenho que impedir esse casamento. Irmã, que grande surpresa! O que quer dizer? Não consigo entender. Não, Beatriz, precisa de algo. Ela está dizendo... E se acabou de dar a notícia do casamento da Marina, talvez queira ver o Damien ou o Hernan. É isso? É isso? Você quer ver um dos dois? Só tem uma forma de descobrir. Eu vou buscar os dois. Calma, por favor. Fique calma. Eu vou ficar aqui com você. Eu vou ficar aqui com você. Você vai ver que... Em breve vai conseguir falar com todos nós. Calma. Fique calma, por favor. Nada justifica sua traição, Rosário. Apesar de compreender de certa forma. Eu conheço o Fulgêncio e sei do que ele é capaz. Ele brincou com a gente. Foi um homem cruel que se aproveitou da inocência das duas. Me perdoa, Delfina. Me perdoa, Delfina. Eu sempre admirei você. Primeiro eu me calei por vergonha. E depois, com o passar do tempo... Eu não encontrava o momento apropriado para dizer a verdade. Não sinto nenhuma raiva, Rosário. O único que pode perdoar você é Deus. Com seu silêncio, o mais prejudicado foi Lázaro, seu filho. Lázaro. Lázaro. Por favor. Que coincidência. Vem, sente-se. Eu estou esperando a Lúcia. Seria bom que nós três conversássemos. Ah, é? Sobre o quê? Que o senhor brincou com a minha mãe? Me deixe explicar, Lázaro. Eu quero dizer como as coisas aconteceram. Filho. Olha, para começar, não me chame de filho. Porque não tem nenhum direito de me chamar assim. E o que vai me explicar? Vai negar que abandonou a minha mãe, quando estava grávida? Para se casar com a dona Delfina? Não. Eu não vou negar. É a verdade. Só quero que você entenda os meus motivos. Por favor. Nada do que disser vai justificar o que fez. Não sabe como detesto que seja meu pai. E fique sabendo que meu filho não vai se chamar Fulgêncio. Porque eu odeio esse nome. Não, não. Você não pode fazer isso. Seu filho será meu herdeiro e... Quer saber? Fique com seu dinheiro. Eu não preciso dele. Não sabe como eu me arrependo por ter aceitado sua ajuda. Por favor, não se aproxime mais de mim. Nossa, mamãe. Que bom que está se recuperando. Isso me enche de esperança, mamãe. Eu confio que vai melhorar cada dia mais. E a Beck e eu sempre vamos ajudá-la em tudo que precisar, mãezinha. Não, não. Não. Não? Não. Mamãe, calma. O que está tentando me dizer? Calma. Não se esforce tanto, mamãe. José e eu achamos que a Beatriz quer falar com o Damiã ou com o Hernan. Por isso José foi buscá-los. O Damiã vai voltar? Sim, Marina. É pela tranquilidade da Beatriz. Ela ficou muito inquieta quando comentei que você ia se casar com o Hernan. Por isso é necessário que você esteja aqui. Quando o Hernan e o Damiã vierem. Sim, sim. Claro que eu vou ficar aqui. Eu não vou sair do lado dela. Não há nada mais importante que você, mãezinha. Nada. Não. Calma. Calma. Eu agradeço que tenha vindo ver a dona Beatriz. Vim o mais rápido que pude. Que notícia maravilhosa da Beatriz, não é? É verdade. Sim, é verdade. José. Damiã, obrigado por vir. O que foi? Eu vou ver se a dona Beatriz está mais calma para que possa recebê-los. Com licença. Se a Beatriz se atrever a me entregar, será a última coisa que irá fazer. Não vai me parabenizar pelo meu futuro casamento? Olha, eu não vou parabenizar porque isso não vai acontecer. Eu mesmo vou fazer com que não aconteça. É, Damiã, temos que aceitar as derrotas. Não fará nada porque a Marina não quer saber de você. E eu farei com que ela o esqueça. A Marina decidiu se casar com o Damiã. E eu queria que você soubesse. Como? Como assim a Marina vai se casar com o Damiã? Está todo mundo preocupado com a notícia. Você está me dizendo? Eu não entendo. E o Damiã? A minha irmã e o Damiã terminaram para sempre. Ela disse que não quer mais saber dele. O que foi que aconteceu? Parece que... A tal Estherzinha está esperando outro filho do Damiã. Não, 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 não. Eu não posso acreditar. O que está dizendo? Olha, depois você me conta os detalhes, mas agora preste atenção no que eu vou dizer. Por que você está tão alterada, Mercedes? O que aconteceu? Esse homem é muito perigoso, Madalena. Mantenha-se afastada dele. Eu também queria que a Marina se casasse com o Damiã, mas parece que ela decidiu ficar com o Damiã. Por motivo nenhum, esse casamento pode acontecer. Por que não concorda com esse casamento? Eu vou explicar tudo quando nos encontrarmos. Não se aproxime do Damiã. Eu vou ver o que faço, mas eu vou ter que mantê-lo afastado da Marina. O Damiã e o Damiã já estão aqui. Você quer... Quer dizer alguma coisa a algum deles? Não. Calma, Beatriz. Por favor, fique calma. Por favor, fique calma. Calma, por favor. O que quer dizer? Quer dizer algo ao Hernan? Está muito agitada. Está emocionada. Quer falar comigo? Assim toca meu coração, Beatriz. Meu Deus. Este homem não presta. Ele não se importa que os outros estejam aqui. E me ameaça. Este homem é um monstro. Ele é capaz de qualquer coisa. Senhorita, que bom que veio. Os comprimidos que pediu que desse o senhor Hernan já estão acabando. Isso não é problema meu. Peça ao doutor ou faça o que quiser. Senhorita... Ah, e me avise. Se o Hernan voltar, porque eu vou pegar as minhas coisas. Entendeu? Não fica com essa cara de imbecil. Tomara que o Hernan mate a Marina num dos seus ataques de loucura. Não se preocupe com nada. Falei muito feliz à sua filha. E vamos cuidar de você quando me casar com a Marina. Bom, eu vou... sair deste quarto. Mas, Dona Beatriz, eu quero que saiba... que seu pânico diante da presença do Hernan ficou muito óbvio. É a pior coisa que aconteceu à minha filha. Tá tudo bem. Tá tudo bem, mamãe. Por favor, tá tudo bem. Calma. Acho que foi uma péssima ideia os dois virem aqui. É verdade. Hernan, por que você não vai embora? Por favor. Eu preciso que a minha mãe descanse. Sim, meu amor. Claro, claro. A última coisa que eu quero é prejudicar a sua mãe. Bom, eu vou saindo. Calma, mamãe. Tá tudo bem. Calma, está tudo bem. Quando estiver melhor, nos explica o que está acontecendo, não é, Beck? Mas eu tenho medo que seja tarde demais, filha. Não se case com o Hernan, por favor. Em nome de Deus, eu peço que não se case com o Hernan. Calma, mamãe. Calma, mamãe. Sim, seu Fulgêncio. Lázaro está furioso comigo porque eu nunca disse que o senhor era o pai dele e agora ele não quer que o nosso filho tenha o seu nome. Mas, bem, Lúcia, você tem que convencê-lo. Esse menino tem que se chamar Fulgêncio. Mas não posso perdoá-lo, seu Fulgêncio. Por favor, por favor. Mas tem que perdoá-lo. Eu entendo a sua dor, mas... Entendo Lázaro também. Ele está desesperado e pode tomar uma decisão errada. Então que tome, seu Fulgêncio. Por favor, por favor. Lúcia. Não, não. Eu lamento, seu Fulgêncio. Eu não vou perdoar a traição dele. Meu bebê e eu não merecemos isso. Com licença. Eu tenho que voltar ao trabalho. Eu tenho que voltar ao trabalho.